Bom dia pessoal! Muito bom dia! Auto Shopping Global E nós está como? Olha a nave aí chegando Comprei até a carreta Aí sim! Vou ter que ajudar Vê se dá pra pôr aí Will Aí sim pessoal! Gosta de carros década de 90? Aí ó Lotado pra você escolher Eita! Mas é bonita Olha o tamanho da nave E o que causou no trânsito Olha aí! Deixa eu ajudar ele! Um abraço galera! Até mais!